Ouvi que você tem tempo de casa. Tenho lutado por milhares de anos. Tá muito bem conservada pra idade. Finalmente, seu pai foi derrotado. Poderia ter me ajudado, Rain. Eu esperava que a luta matasse vocês dois. Por que nunca lutamos, Kitana? Liu Kang não queria ferir seu orgulho. A sua derrota afetaria o meu orgulho? Você é uma líder fraca, como Jared. A lealdade da Exoterra está garantida. Então a Exoterra irá chorar sua morte. O Bar, você me ensinou uma lição. Pois não, Shao Kahn. Há bens que vêm para o mal de todos. Sua versão corrompida é melhor. É uma afronta maior do que a Milena. Ela é a verdadeira sobrevivente. Você foi bem dura com Kung Lao. Não há motivos pra mimá-lo. Não é a sua função. A irmã errada está com a coroa. Eu sou a Imperatriz que a Exoterra merece. Mas eu sou o que ela precisa. Rainha do submundo, canta a Exoterra. Apenas o segundo, obrigada. Enquanto a corrompida viver, você é as duas. Liu Kang é o seu destino, Kitana. Isso quem decide sou eu, Setrion. As areias do tempo ordenam. Devemos fazer negócios. Não faço negócios com o dragão negro. Vai queimar a língua, princesa. E aí, princesa Imperatriz? Seres terrenos não aprendem etiqueta? Não tenho saco pra babu ser imperial. Patricinha demora pra caralho se arrumando. Por que a pressa, Ken? Eu não matei nada o dia todo. Nunca se submeta a oponentes caídos. De que maneira eu me submeti? Você mutilou quando deveria ter matado. A Exoterra precisa de mais amarguia. Não enquanto eu for Khan. Então receba o Imperador Coringa. O poder corrompe a todos. Eu não serei corrompida. Já vi esse ciclo acontecer muitas vezes. Raiden outra vez caiu nas trevas. Pelo bem da Exoterra, temos que salvá-lo. Pelo bem do nosso reino, precisamos matá-lo. Você oferece bondade aos Darkatânios. A todas as raças da Exoterra. É bom demais pra ser verdade, Kitana. O sangue de Milena era Darkatânio. Ela foi criada pra me irritar. Shao Kahn melhorou a versão original. Você está me custando ouro. Lamento pelos seus bolsos vazios, Collector. Você lamentará a dor que eu te causarei. Sindel te amava mais que qualquer coisa. O que você sabe sobre a minha mãe? Hoje ela teria vergonha de você. Round 1 Foi!